Vigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, marcaram presença, deram entrevistas para os jornalistas presentes e o Marcos Braz foi falar de contratação, de negociação e me cometeu uma gafa numa possível ou numa contratação, em cima do Claudinho, em cima do Paquetá, para entender Fala nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, galera, no nosso canal Mundo Flarriate sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo nesta sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, vamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo no mercado da bola, galera então se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos vamos para notícias diárias do Flamengo e Flamengo acaba chamando muita atenção Claro, é, mais ou menos como aconteceu nos confrontos da Libertadores que, por motivos diferentes, jogos têm o seu charme e chamam a atenção também mas a maioria das pessoas, quando as bolinhas decidiram o confronto entre Palmeiras e Botafogo por motivos diversos também, todo mundo falou Nossa, esse é o jogo que ninguém esperava No caso da Copa do Brasil, tem muita coisa interessante para falar mas evidentemente, o jogo de maior perfil, digamos assim é aquele que reúne dois dos melhores times brasileiros candidatos a tudo há muitos anos então não há novidade aí entre Palmeiras e Flamengo e a gente tem certeza absoluta que, por mais que seja difícil para essas equipes lidar com o calendário e no caso dos Jogos da Copa do Brasil existe proximidade com confrontos de outras competições o Campeonato Brasileiro, envolvido esses dois times gostam de se entender candidatos ao título do Campeonato Brasileiro também aliás, eles se entendem como candidatos a tudo mas tem também o Campeonato Brasileiro eu tenho, além da esperança, quase a convicção de dois grandes jogos nesse confronto uma curiosidade para entender como que as equipes vão lidar com jogadores que precisam ser poupados investimento que pode ser feito em uma competição e não dá para ser feito em outra competição ou seja, como que as comissões técnicas do Palmeiras e do Flamengo vão tratar o ranking de assuntos importantes na hora de escolher os times para esses confrontos da Copa do Brasil então aproveitando o gancho do calendário a gente tem uma tela com a sequência das equipes para o fã do esporte entender o drama que será então para as equipes olha só, o Flamengo na coluna da esquerda o Palmeiras na coluna da direita então o Flamengo tem na sequência o Palmeiras, pela Copa do Brasil, começa jogando em casa aí São Paulo Palmeiras, aí pela Copa do Brasil mais uma vez depois pelo Campeonato Brasileiro o confronto das oitavas da Libertadores o Botafogo nessa briga pelo Campeonato Brasileiro e depois o jogo de volta da Comebol Libertadores do lado do Palmeiras é Flamengo aí Internacional aí o Flamengo pela Copa do Brasil obviamente também pelo Campeonato Brasileiro joga contra o Botafogo pela Libertadores um clássico contra o São Paulo e o jogo de volta contra o Botafogo isso a gente faz no recorte de menos de um mês, André é uma loucura quando você olha para essa tela dá para pensar, tudo bem, nos próximos dois meses e meio eles se organizam, não, nós estamos falando de 20 dias 20 dias, 20, menos de 30, né? é, é e aí não tem descanso para ninguém eu não sei te dizer honestamente qual dos dois, qual coluna apresenta um nível maior de perigos aí de problemas para serem resolvidos e tecnicamente falando, qualidade dos adversários é muito difícil essa sequência tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo a gente vai falar mais também sobre o confronto do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Botafogo que já é esse gostinho também da Comebol Libertadores é que assim, André a Copa do Brasil ela acaba sendo avaliada muito às vezes até só no discurso com a questão da parte financeira ah, é importante para a parte financeira eu imagino que Palmeiras e Flamengo consideraram talvez avançando até as quartas semi, naquele naquela previsão que eles fazem da parte financeira da equipe alguma coisa vai mudar e aí quando você tem um clássico desse tamanho também o tom é completamente diferente para a competição imagina se Poupa ah, o Tite Poupa o Abel Poupa você é eliminado a reação do torcedor é completamente diferente sim e o torcedor não tem não tem mesmo obrigação de compreender certos raciocínios que são feitos na hora de estabelecer uma reunião comissão técnica diretoria às vezes jogadores de um time de futebol nessa posição com tanta coisa para decidir tanta coisa para resolver e tanta coisa para jogar porque que certas escolhas são feitas para priorizar aqui e ali vamos ver o que que dá para fazer no caso dessas duas equipes como eu falei agora há pouco elas se entendem candidatas a tudo e eu acredito que elas vão ambas tanto o Flamengo quanto o Palmeiras de um jeito ou de outro tentar abraçar tudo é o que eu penso que será feito ah mas não dá isso significa entrar com os mesmos 11 jogadores no início de todas essas partidas não isso é humanamente impossível não tem como mas eu não creio que nós veremos nem pelo Campeonato Brasileiro nem pela Copa do Brasil e nem claro pela Copa Libertadores no caso dessas equipes envolvidas em todas as competições uma escalação que vai nos levar a dizer hum poupou todo mundo aqui eu não acho que vai acontecer isso e agora me arriscando se as equipes pertencessem a mim SAFs eu faria isso você eu determinaria pelo menos uma escalação sem jogadores titulares montaria mesmo um ranking de prioridade eu não tentaria abraçar tudo mas é uma tranquilidade tão grande pra mim falar isso é claro né com esse conforto do nosso estúdio sem ter que responder pelas repercussões sem ter que lidar com eventualmente uma eliminação ou ficar pra trás no Campeonato Brasileiro mas assim eu acho que abraçar tudo de acordo com o que os treinadores dizem sempre disseram é uma coisa que não dá pra fazer é uma ilusão quando um time consegue chegar muito próximo das três conquistas aí é claro eu tô falando de Brasileirão Libertadores e Copa do Brasil como aconteceu recentemente com o Atlético Mineiro que ficou a um jogo de disputar a final da Libertadores e ganhou os outros dois torneios isso acaba sendo feito não porque esse clube se dedicou integralmente a todas as competições as coisas foram acontecendo às vezes dá certo na maioria das vezes não dá é muito mais exceção do que a regra nessa conversa vários outros confrontos também chamam atenção a gente fala de Palmeiras e de Flamengo mas também o jogo entre Inegavelmente Flamengo e Palmeiras é o grande jogo são os dois principais times do Brasil nos últimos anos aqueles que tem conquistado os títulos ganharam nos últimos anos duas Libertadores dois Brasileiros uma Copa do Brasil Flamengo duas Supercopas o Palmeiras ganhou uma ganharam Recopa Sul-Americana é o grande jogo os dois times que estão com a melhor situação financeira do Brasil então vai ser espetacular eu diria que no momento é a maior rivalidade do futebol brasileiro então vamos ver o que vai dar e vai ser e tem um detalhe Flamengo e Palmeiras tem um jogo marcado para o dia 11 de agosto no Maracanã então nós teremos uma sequência de Flamengo e Palmeiras 31 de julho provavelmente será na quarta-feira jogo da TV aberta evidente pela audiência dia 7 de agosto o jogo da volta e dia 11 de agosto então nós teremos aí uma overdose de Flamengo e Palmeiras e isso é muito bom porque são as duas principais equipes sempre fazem jogos muito disputados muito equilibrados e eles voltam a decidir recentemente decidiram Libertadores em 2021 e Supercopa do Brasil em 2023 nas duas oportunidades o Palmeiras venceu agora eles voltam a decidir não terá taça mas terá classificação de Copa do Brasil em jogo permanecer na Copa do Brasil é muito importante um dos dois que sem dúvida entram como favoritos para conquistar o título um deles vai ficar pelo caminho né então é um jogo muito pesado é muito importante vale dinheiro a beça vocês viram aí quem passar desse confronto entre Flamengo e Palmeiras tem uma grande chance de chegar a final da Copa do Brasil eu acho acho que quem sair do jogo entre Flamengo e Palmeiras sai muito fortalecido e tem grande chance de ir para a final da Copa do Brasil e aí é o que a Lisandra explicou ali o campeão da Copa do Brasil somando todas as fases ele leva praticamente 100 milhões de reais para casa 73 milhões de reais vale o título e mais o dinheiro acumulado das outras fases e tem um outro detalhe Flamengo e Palmeiras os dois tem quatro títulos de Copa do Brasil quem seguir continuará com chance de ser pentacampeão então vai ser um negócio de doido esse Flamengo e Palmeiras vai ser espetacular e obviamente obviamente que não tem favorito tudo pode acontecer isso aqui foi antes do sorteio né Nerinho né ou você continua achando isso hein é Nerinho Flamengo e Palmeiras pela frente ah foi antes do sorteio sim vamos ver aqui os novos comentários olha aqui olha aqui e será e não 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 passa não fácil não acho até que pode passar com certeza mas como eu disse aqui 50 50 é lá e cá além do dinheiro tem vaga para libertadores sim exatamente o campeão já garante uma vaga diretamente na fase de grupos mas provavelmente Flamengo e Palmeiras garantirão vaga via campeonato brasileiro também entre os 4 primeiros colocados né se um dos dois for o campeão vai beneficiar quem está naquela corrida ali do campeonato brasileiro melhor jogo da Copa do Brasil não tem a dúvida isso aí até quem não torce para Flamengo e Palmeiras acha Flamengo e Palmeiras o melhor jogo da Copa do Brasil né sem dúvida alguma eu destaco também eu destaco também Grêmio e Corinthians são dois gigantes mas que estão mal né estão muito mal o Grêmio vai pegar o Fluminense na Libertadores está na zona de rebaixamento o Corinthians também então é um confronto de times que estão muito mal nesse momento estão na zona de rebaixamento do Brasileirão o Corinthians com o Ramon Dias iniciando um trabalho e o Grêmio com o Reus Abel versus Tite nossa senhora olha é a primeira grande decisão entre Abel e Tite né eles já se enfrentaram recentemente ano passado pelo campeonato brasileiro o Flamengo venceu por 3 a 0 é tivemos aquele empate né no turno do campeonato brasileiro e agora eles vão ter uma decisão eu acho o Abel e o Tite bem parecidos sabe eles têm estilos que se encaixam muito olha vai ser uma batalha né vai ser demais vai ter outro sorteio vai sim para definir o mando de campo né o Palmeiras vai disputar em um campeonato carioca hein galera porque ele pega o Flamengo e de volta Copa do Brasil aí depois ele tem o Flamengo pelo campeonato brasileiro aí depois já vem os jogos contra o Botafogo na Libertadores da América oitavas final o primeiro jogo no Engenhão e o segundo jogo no Allianz Parque então muito bem isso ainda não foi divulgado viu Francisco Alves já já nós vamos saber dessa informação Rafa João Guilherme estava faltando esse confronto entre o Malvadão e o nosso vice Palmeiras na Copa do Brasil perfeitamente é isso aí vai ser um show de provocações vai ser uma loucura né os primeiros a sair no sorteio começou o sorteio da Copa do Brasil primeiro time tirado Flamengo e aí na hora do adversário saiu o Palmeiras e aí muitos podem ficar bravos comigo mas é sim provavelmente uma final antecipada da Copa do Brasil são os dois principais times hoje do futebol brasileiro o Botafogo vem crescendo muito o Botafogo vem chegando aí num patamar de estar sempre brigando pelo título brasileiro mas Flamengo e Palmeiras um clássico entre Flamengo e Palmeiras já nas oitavas de final pros outros clubes isso é maravilhoso por quê? porque vai tirar da disputa um dos dois principais concorrentes ao título quando se fala em brasileiro quando se fala em qualquer competição inclusive a Copa do Brasil Palmeiras e Flamengo são favoritos são colocados ali entre os principais favoritos então é sim uma final antecipada é o principal clássico hoje do futebol brasileiro as pessoas podem ficar bravas podem questionar podem discordar de mim eu não deixo de falar o que eu penso o principal clássico do futebol brasileiro hoje é Flamengo e Palmeiras por que que é Flamengo e Palmeiras? Primeiro são os times que mais títulos conquistaram nos últimos anos segundo são os times que tem mais dinheiro e mais organização financeira hoje Flamengo com o Flamengo com o Landim o Palmeiras com a Leila eles organizam o clube os clubes eles tem dinheiro em caixa eles não vendem jogadores facilmente porque eles não precisam de dinheiro o Palmeiras desde o Paulo Nobre se organizou financeiramente se tornou uma potência econômica e assim sempre tem grandes jogadores e tem hoje disparado o melhor técnico do Brasil melhor técnico hoje no futebol brasileiro é o Abel Ferreira é um cara que está quase quatro anos no Palmeiras e conquistou duas libertadores dois brasileiros e uma Copa do Brasil do outro lado você tem o Flamengo que tem um faturamento de um bilhão e quinhentos milhões de reais faturamento do Flamengo no mês passado no ano passado foi um bilhão e quinhentos milhões de reais Flamengo é um clube que comprou o Delacruz por exemplo por 16 milhões de euros é um clube que está num outro patamar financeiro hoje no futebol brasileiro tem até um estudo que mostra que o Flamengo sem a televisão olha isso isso é impressionante esse dado que eu vou trazer aqui o Flamengo sem a renda da TV ele arrecada mais do que todos os outros clubes do futebol brasileiro com a renda da TV com a renda da TV os outros clubes do futebol brasileiro não arrecadam mais que o Flamengo sem a renda da TV e a renda da TV é a principal renda dos clubes hoje em dia a principal renda dos clubes hoje em dia é a renda da televisão e o Flamengo sozinho sem a TV ele arrecada mais do que todos os outros times do futebol brasileiro com a TV tem um empate técnico ali com o Corinthians apenas aí o Flamengo conquistou duas libertadores também recentes conquistou dois brasileiros também recentes conquistou uma Copa do Brasil recente então hoje não tem como você me dizer que o Flamengo e o Palmeiras não fazem o maior clássico do futebol brasileiro hoje é sim a maior rivalidade porque são os dois que tem mais dinheiro hoje é sim é sim a maior rivalidade então a gente tem aí Flamengo e Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil ou seja uma final antecipada eu vou até botar uma capa aqui vou botar o maior clássico nas oitavas porque hoje é o maior clássico é o maior clássico Flamengo e Palmeiras Flamengo e Palmeiras hoje eles têm essa rivalidade que só cresceu ainda mais depois da final da Libertadores é claro que essa rivalidade cresce depois da final da Libertadores aquela final da Libertadores em Montevideo entre Flamengo e Palmeiras que o Palmeiras sai campeão do jeito que foi com aquele gol do Davidson num erro bizarro do Andréas Pereira aquela final aumenta ainda mais essa rivalidade aquela final com certeza ela fica engasgada no torcedor rubro-negro até hoje e não vai sair tão cedo e a única forma de ter uma revanche daquela situação tá é o Flamengo enfrentando o Palmeiras de novo numa semifinal ou numa final de Libertadores então eu digo aqui pra mim é praticamente uma final antecipada claro que o Botafogo pode chegar muito longe claro que outros chines podem chegar muito longe mas Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final e aí é péssimo pro Palmeiras e é péssimo pro Flamengo tá nenhum dos dois gostou isso aqui é um cravo já falei com pessoas próximas aí da diretoria do Flamengo que claro que não gostaram do sorteio já falei com pessoas ali envolvidas na política do Palmeiras que claro que não gostaram do sorteio é péssimo pra qualquer time hoje você pegar Flamengo ou Palmeiras é o pior rival que você pode cruzar e não é diferente pros dois pros dois não seria bom pegar o outro logo agora é bom você ir crescendo é bom você ir chegando nas finais até porque jogo na Copa do Brasil significa dinheiro tá jogo em Copa do Brasil a cada fase que você passa você ganha dinheiro e um dos dois vai perder aí essa oportunidade de ganhar um baita dinheiro hoje em dia então vai ser um baita clássico um sorriso atenção aí os dois times que sempre são colocados como favoritos sempre Flamengo e Palmeiras sempre são colocados como favoritos e cai aí esse jogo já de primeira é impressionante né já de primeira caiu o Flamengo e já de primeira caiu o Palmeiras os outros confrontos tá que vão ter aí na Copa do Brasil o Vasco se deu bem o Vasco pegou o Atlético Goianiense ótimo confronto aí pro Vasco Bragantino Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense São Paulo se deu bem também o São Paulo pegou o Goiás o atual campeão da Copa do Brasil pegou o Goiás em o São Paulo também se deu muito bem Atlético Mineiro pegou o CRB excelente confronto pro Atlético Mineiro Botafogo e Bahia outro grande jogo Botafogo e Bahia vão jogar umas duas ou três vezes a gente pode olhar quantas vezes vão jogar antes disso pra que estejam arrumados né Corinthians e Grêmio ainda jogam todo mundo joga umas duas ou três vezes ainda antes desse enfrentamento o caso que chamou muita atenção não só pela grandiosidade desse encontro é porque eles também pelo Campeonato Brasileiro jogam em janeiro jogam em agosto dia 11 de agosto Flamengo e Palmeiras jogam dia 1º jogam dia 7 jogam dia 11 aí ah não agora tem Botafogo duas vezes na Libertadores aí o Palmeiras tem Botafogo duas vezes e o é sabe o que eu acho que aconteceu aconteceu que era o torneio de menor importância para Flamengo e Palmeiras já que estão os dois ali brigando na ponta do Brasileiro e estão na Libertadores só que este confronto específico ele traz uma importância pra Copa do Brasil que talvez o jogo pra poupar entre eles agora tenha virado o do Brasileirão dependendo do que acontecer na Copa do Brasil porque são três jogos seguidozinho bem lembrado é isso por isso que está todo mundo vibrando quem não tose pro Flamengo e pro Palmeiras estão vibrando ah eles vão ter que se matar vão ter que ir com tudo não vão poupar nada vai poupar na Libertadores não vai poupar vai poupar na Copa do Brasil nesse duelo quem vai querer cair nas oitavas olha a grana da Copa do Brasil ah eles estão bem financeiramente Flamengo está bem administrado o Palmeiras também mas ninguém quer ficar de fora porque a premiação é muito boa os dirigentes claro que priorizam também isso então assim cair em umas oitavas até animicamente pra o restante das competições quem cai perdeu pro grande rival e aí você já vai né um pneu mais murchinho pra Brasileirão pra Libertadores vai buscar se recuperar tem oportunidade mas a torcida já cobra mais perdeu pro grande rival ficou de fora aquele que sair né e depende de como vai ser desclassificado eu acho que vão ser jogos muito equilibrados não vai ter goleadas mas no futebol tudo pode acontecer mas da perdeu desclassificou é claro que o torcedor vai cobrar nós vamos comentar muito sobre esse jogo e isso influencia nas outras competições porque a cobrança e a pressão aumenta olha na competição que de repente o cara até pra descartar eu quero ser mais campeão brasileiro ou da Libertadores mas você cai nas oitavas pro seu grande rival do momento fica uma pressão muito maior de você ter que ganhar um outro título então isso influencia esse duelo proporcionou isso o Pascoal aí eu tô pensando aqui são dois jogos de Copa do Brasil o enfrentamento do Brasileirão é logo na sequência no final de semana seguinte o eliminado vai poupar? não ainda mais sendo o Flamengo e Palmeiras o Flamengo e Botafogo o Palmeiras e Botafogo aqueles que estão brigando pelo título a viagem é longa e o céu é alto coloca o Flamengo aí pra gente por favor pra gente analisar o que é mais difícil se é que dá pra gente fazer essa avaliação porque o Flamengo também aí tem o São Paulo fora de casa no lugar do Internacional fora de casa o adversário do Flamengo na Libertadores é um adversário de menor nível técnico mas a altitude e a distância acabam compensando e olha contra quem é Pascoal o jogo no Brasileirão no dia 18 de agosto só lembrando só lembrando o seguinte o Botafogo ganhou 2x0 do Flamengo no primeiro turno o Botafogo ganhou dos dois times justamente quando justamente quando o Tite poupou o Tite poupou o time na Libertadores perdeu pro Bolívar lá e veio com o que ele tinha de melhor pro Clássico e perdeu perdeu então é exatamente isso e o Botafogo ainda ganhou do Palmeiras ontem é e o Flamengo e o Palmeiras empataram né então a gente tem que analisar tudo isso aí o Flamengo tem alguma assim São Paulo e Flamengo não que sequência dura o Flamengo terá para agosto rapaz dura mesmo bem difícil e pra isso precisa de reforço será que vem? Marcos Braz e Bruno Spindle estavam lá na CBF e falaram com jornalistas presentes sobre isso sobre Claudinho Marcos Braz disse o seguinte isso acontece o caso da demora quantas vezes que clubes fortes vieram levar jogadores no Flamengo e não conseguiram por quê? porque você senta chama o jogador tenta fazer um ajuste tenta fazer uma renovação então eles não querem vender o Claudinho e a gente está nesse momento tem que ter calma e tranquilidade quando estiver um pouco mais próximo quando a gente se sentir bem pega o avião porque não vamos fazer isso o Flamengo sendo exposto a uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final ainda não está nesse momento de viajar no caso e ele rebateu as críticas pela falta de contratação para o segundo semestre ele citou o investimento pesado em De La Cruz Vinha e Ortiz no início do ano que isso tudo dá um pacote aí de 160 milhões de reais para explicar a segunda janela mais tímida do Flamengo por enquanto a gente está nesse segundo momento da janela tentando fazer os ajustes achar que somente esta movimentação qualifica o Flamengo como uma janela fraca e ruim eu acho que é um absurdo até pelo seguinte você tem um único orçamento ou você gasta no começo do ano ou no meio fizemos a opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano então entenda a torcida do Flamengo entenda as cobranças e a gente está ali para isso para ser cobrado e fazer o melhor em relação às contratações para dar ainda maior poderia esportivo para o Flamengo a gente vem fazendo como fez nesses últimos cinco anos eu acho que o Flamengo foi de maneira muitas vezes assertiva no mercado pouquíssimos jogadores ou quase nenhum jogador em que o Flamengo botou mais de quatro ou cinco milhões de euros deram errado mas isso é em função de todo um trabalho que é feito de todo um processo que tem interno mais uma vez em ter uma cobrança mas que a janela do Flamengo é ruim é fraca acho que é um absurdo para completar mas antes de eu falar da gafe na boa Marcos Braz você tentar justificar a falta de reforço sai na ação ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flamengo sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo então lembrando vocês que o Flamengo entrará em campo amanhã sábado às 16 horas da tarde partida difícil para o Flamengo o Flamengo tem que vencer para se manter próximo do Botafogo vencendo amanhã o Flamengo assume a vice-liderança do Brasileirão ficará 2 pontos atrás do Botafogo menos de uma vitória uma derrota do Botafogo uma vitória do Flamengo na próxima rodada o Flamengo já assumiria a liderança do Brasileirão então a gente sabe que é um campeonato difícil o Flamengo não pode vacilar o Flamengo tem que entrar amanhã vai pegar um adversário mais fraco o Flamengo vai vir com 3 jogos mais fracos o Flamengo tem obrigação na minha visão de ter pelo menos 3 vitórias vai pegar o Criciúma depois pega o Vitória aqui pega o Vitória na Bahia também é um adversário complicado jogando dentro de casa no Barradão mas tem que vencer depois joga contra o Atlético Goianiense então o Flamengo tem que fazer 9 pontos de qualquer jeito o Tite com os reforços que estão chegando os uruguaios que chegaram tem que encaixar esse time e conversar e o Flamengo tem que focar no Brasileirão não pode perder mais pontos já perdeu pontos já em casa no Maracanã contra o Cuiabá contra o Fortaleza de 6 pontos só conseguiu 1 então o Flamengo tem que vencer esses 3 jogos para compensar os jogos que perdeu dentro de casa os pontos que perderam em casa que não era esperado